Próxima estação DJ Mandrake 100% original Deixa, 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 deixa a loja fazer a filinha Que é a hora e o momento, vai Sente a piroca menina, sente, sente a piroca lá dentro Sente, sente a piroca menina, sente, sente a piroca lá dentro 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 Ela quer pele na pele, ela quer pílo no pílo Gosta de couro no couro, esse é o lema do broto Ela quer pele na pele, ela quer pílo no pílo Gosta de couro no couro, esse é o lema do broto Que mina maluca pode ir fumando boldo Que mina maluca pode ir fumando boldo Hoje eu vou pra 17, tranquilão, tô na moral Hoje eu vou lá pra Marconi, tranquilão, tô na moral Hoje eu vou pro Pantanal, tranquilão, tô na moral Hoje eu vou pro Pantanal, tranquilão, tô na moral Hoje eu vou pro Pantanal, tranquilão, tô na moral Hoje eu vou pra Papá Senta pro cito que cano por cima Olha a novinha, ela quer caô Vai Joga a tirega por cima No meu pau com todo vapor Vai Joga a tirega por cima No meu pau com todo vapor Vai Joga a tirega pra baixo No meu pau com todo vapor Sobe e desce Desce e sobe Sobe e desce Desce e sobe A novinha é quebradeira Na minha pica ela tá sacode Sobe e desce Desce e sobe Sobe e desce Desce e sobe A novinha, a quebradeira, caralho Deixa, 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 deixa a loja fazer filinha Que é a hora e o momento vai Sente a piroca lá dentro Ela quer pele na pele, ela quer pilo no pilo Gosta de couro no couro, esse é o lema do broto Ela quer pele na pele, ela quer pilo no pilo Gosta de couro no couro, esse é o lema do broto Que mina maluca pode fumar do bodo Que mina maluca pode fumar do bodo Hoje eu vou pra 17, tranquilão, tô na moral Hoje eu vou lá pra Marconi, tranquilão, tô na moral Hoje eu vou pro Pantanal, tranquilão, tô na moral Aê, Mandrake, na Putiane é pau Com força total, na Putiane é pau Com força total, na Putiane é pau Com força, hoje eu vou pra 17, tranquilão, tô na moral Hoje eu vou pro Pantanal, tranquilão, tô na moral Hoje eu vou pra Papá Senta por cima, que cano por cima Olha a novinha, ela quer caô Vai, joga a terega por cima, no meu pau com todo vapor Vai, joga a terega por cima, no meu pau com todo vapor Ai, joga a terega pra baixo, no meu pau com todo vapor Sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce, desce, sobe A novinha é quebradeira, na minha pica, ela tá sacode Sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce, desce, sobe A novinha é quebradeira Arrrrral